Então, olá! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu vim fazer mais um vídeo pra contar pra vocês como que eu comecei a estudar webdesign novamente e qual que é a base que eu tinha anteriormente nesse assunto. Então, eu começo a história lá por 2012, por aí. Eu comecei a estudar pela primeira vez webdesign no curso na 7BH, que é uma escola de design gráfico, webdesign, animação e edição de vídeos. Então, eu fiz um módulo lá que era só webdesign, que era o segundo módulo. E lá a gente aprendeu o básico do HTML, só que na época não era uma coisa que me interessava demais, que eu não gostava, não fazia muito sentido na minha cabeça transformar texto em formatos de páginas. Então, depois daquilo eu fiquei bastante tempo sem estudar webdesign e me foquei mais em design gráfico, o que até então era o que eu gostava de fazer. E recentemente, agora que algumas coisas aconteceram, eu comecei a gostar mais de matemática, mais de lógica, e surgiu esse interesse novamente pela área de webdesign, por ser uma área que está crescendo demais aqui no Brasil e fora do Brasil. Está ficando cada vez mais fácil, eu vejo cada vez mais gente conseguindo vaga lá fora. Então, isso é uma coisa que eu tenho interesse em fazer daqui a uns dois anos, quando eu já estiver no nível pleno em webdesign. E, por enquanto, esse é o plano. Então, eu comecei estudando HTML, as tags básicas para colocar em uma página, para fazê-la funcionar. E eu aprendi também um pouquinho sobre como que a gente faz para a página de pesquisa, encontrar melhor a página, encontrar as imagens e tudo que está endereçado ali naquela página, como que a gente colocou as tags e as classes de acordo com o que é melhor para a rede de pesquisa encontrar a sua página depois. E depois do HTML, eu passei para o CSS, comecei a estudar o CSS, como que a gente dá o estilo de uma página, como que a gente muda a cor do texto, como que a gente coloca a borda nas coisas, os conceitos de padding, os conceitos de class, de ID, de div. E, por enquanto, estamos nessa parte aí de aprender realmente. O curso que eu escolhi comprar para aprender realmente webdesign e começar a trabalhar na área foi o curso do Programador BR. Se você procurar aí no Google Programador BR, provavelmente o resultado da página dele vai ser um dos primeiros resultados. É só vocês clicarem para saber mais o que aqui tem no curso e ver alguns depoimentos do pessoal que já fez e gostou muito. Então, eu estou aí no primeiro mês do curso, não completou nem duas semanas que eu estou estudando, mas eu já vi bastante coisa porque eu estou estudando bastante tempo todo dia. Então, estou tentando aí aprender cada vez mais e começar a trabalhar na área quanto mais rápido possível. No meu caso, o que me ajudou muito é ter alguns softwares de design gráfico, que são o Photoshop e o Illustrator. Eu tenho experiência nesses dois, então eu já tenho uma usabilidade ali entre intermediária e avançada nas edições do Photoshop e nos vetores do Illustrator. Então, eu acredito que não vai demorar muito para eu começar a trabalhar na área e espero trazer boas notícias nas próximas semanas ou meses e conto para vocês mais sobre essa jornada de aprendizado e tudo mais nos próximos vídeos. É um assunto que eu estou gostando muito, 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 muito de estudar porque realmente o que acontece na internet é que você vai cuidar de toda a interface para o usuário usar um website ou usar uma rede social, tudo isso, um aplicativo. E eu ainda não tenho certeza da área certinha que eu quero estudar, se eu vou para o web design de páginas, por exemplo, ou se eu vou para os aplicativos iOS ou Android, mas eu vou estudar, então, bastante mais, mais coisas deles, né? Para eu escolher certinho e não me arrepender depois, né? Mas eu estou gostando bastante dessa parte, assim, da criação de páginas, do front-end, do CSS e HTML, mas vamos ver aí como é que vai ser o resto do curso, como vai ser o conteúdo, que talvez eu até passe a me identificar mais com o back-end ou a criação de aplicativos para iOS ou Android. Então é isso, depois eu volto com outro vídeo contando como está sendo mais os estudos, o que eu estou aprendendo, e quem sabe aí no futuro eu esteja fazendo alguns tutoriais para vocês de coisas que eu aprendi, porque eu ainda não sei certinho gravar a tela do computador por muito tempo e editar esses vídeos para colocar as duas coisas na mesma tela, mas eu vou aprender e mais para frente aí eu faço uns vídeos ensinando vocês coisas novas, ok? Falou, até mais! Falou, até mais!